O Seu Negão 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 É você, meu ego, não é tudo de bom Mas não é É Pois eu tentando tirar o choqueiro Não gosto da roda se não fosse real O que eu não ganho pra lá Leva no meu coração É Pois eu não levo no lado do suvel O brisqueiro no peito do céu O seu melanina cheia na paixão É Será que eu caí da sua reta? Ainda não sei E não, mas não achando que já trouxe Da tentação Da sua cor Pois é Me pego toda hora querendo te ver Olhando para as estrelas visando em você Legal eu tô com medo que só seja amor Moleque Leva no seu fonte pegado Menino ganhado Equivalançado Com o meu esposo e pego afora O seu jeito de me potejar Me pego na sua sala Quando eu te pego malando O destino será vestido E quando eu te vejo Enfim do meu resto Qual o batom Sensualidade Da razão É Você Meu É Não É Tudo De bom Rapolé É É É É É É É Música